Boa noite, igreja. Boa noite. Gostaria a gente citar com os irmãos Salmo 122. Vamos sair juntos, sentarmos um beijo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma vez. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos lá então, nos colocar aqui perto de agradecer ao Senhor por esse dia. Obrigado, Jesus, por essa noite, Senhor. Nos trouxeram aqui para te adorar, te louvar. Obrigado, porque nós estamos aqui, na tua presença, Senhor, para agradecer, Senhor. Agradecer as bênçãos que te serviram, Senhor. Agradecer porque tem sido bom para a nossa vida, tem sido bom para a nossa igreja. Porque tem sido bom em todo o tempo. Em todo o tempo, perguntei. Agora, Senhor Jesus, pedimos que tu bem te encontre aos corações. Os corações necessitados, aqueles que adentraram aqui na igreja, Senhor. Tu conheces o desejo e o coração de cada um, as ansiedades, Senhor. Então, ajuda-se todos. Ajude todos conforme a tua vontade, Senhor. Obrigado por tudo. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso, vamos então para os anúncios. Vamos ver uma... Gostaríamos de ir além dos irmãos colaborarem para a nossa obra da igreja. Sabemos quem procurar, que é o irmão Moisés e o irmão Aloysio. Nós pedimos oração por essa obra. Porque em tudo, nós temos que colocar Deus e pedir oração a Ele pela obra. Então, você é o nosso primeiro pedido de oração. Quando vocês estiverem reunidos, lembrem que o Senhor abençoa a nossa obra. Até extravão daqueles que estarão colocando uma tampinha, mexendo na parte elétrica, mexendo na parte de comer na igreja. Temos que já teremos café da manhã, né? No próximo domingo. E nós temos lá, na Rio, lá, a lista. Aquele que ainda não escolheu ainda alguma coisa para fazer. Veja na lista ali e coloca. Que a pessoa responsável vai estar observando. A escola dominical é um prazer. Eu creio que, além da embaixada, que eu fui embaixador do rei, a escola dominical me ensinou demais mesmo. Tudo que eu sei, aprendi na escola dominical e na embaixada eu ajudei. Então, é muito importante. É o seu lugar. Todo domingo, nove horas. Aí, domingo que vem, será uma nossa reunião. Com exceção das crianças, estávamos ali atrás. Nós teremos a próxima, apesar do após o café. Ok? Temos aí no dia 27, que é o próximo sábado, né? O encontro da terceira idade e a confederização. Na casa do irmão Tiago de Josias e irmã Carpinha. Lá na rua César Barra. Número 211. Ok, gente? Então, pode encontrar aqui, às 16h30. E vamos fazer aquela carona solidária, né? Que o pessoal não tiver com o carro. Então, empece, empreste seu carro. Para abençoar outros irmãos. Então, vamos ao dia 27, 20 de sábado. Ainda estamos no meio da família. Terminando agora, no próximo domingo. Teremos a noite, a família do Ius. Ela estará conosco aqui. Realizaram a programação toda. E, pela manhã, ainda para nós todos, para a família. Ou não esqueça. Ok? Ok, irmão. Nós temos uma subida de oração. Pedimos pela construção, a obra da nossa igreja. A irmã Alcina, que está enferma, operou. A irmã Alcina, operou também. Que nós possamos lembrar. Tivemos reuni-los. Lembra desses nomes, tá? A irmã Alcina. A Bruna, do Águia. O vovô dela, que faleceu, já imutado. Nós possamos orar por ela. O Pedrinho, garotinho dela, que também está com febre, está enfermo. Há um surto de febre geral, geral, aqui no nosso bairro de Bangu. E além do Padre Miguel, em Rio da Prata. E nós possamos orar por essa gripe que tem acontecido. São nossas crianças. Leila Vizinha, que mora lá aqui. Em frente, pede oração. Irene, Ivonete, nosso irmão de Apo, Manuel Bernardes. Vamos esquecer de orar por ele. E sobre a nossa companhia, nós ainda falamos já. Vamos cantar, então, esse momento. Espírito, enche a minha vida. Enche do teu poder. Pois de ti eu quero ser. Som. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor. Tem coisa melhor que o Espírito Santo enche a nossa vida. Não tem, não. Vamos cantar. Tem um vídeo com o Diapela e Jentro. Não é isso. Ai, meu irmão. E eu esqueci. Domingo de manhã, depois do culto, tem que sair. Vamos lá embora, ok? Tem que sair do nosso culto. Espírito Santo enche a minha vida. Espírito Santo enche o teu poder. Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche o meu ser. Levante as suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar. E assim não vou te adorar. Meu coração eu quero derramar. Diante do teu palco. Nas nossas mãos. Jesus, Espírito Santo. Amém. Posta na tua presença, Senhor. Amém. 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 Diante do teu ocorre Diante do teu ocorre Amém Ainda de pé, vamos então Para o meu nosso dízimos e os versos Estaremos cantando um hino muito antigo que fala que um dia Jesus Cristo nos dedicou e nos transformou E nesse momento você vai estar tratando o seu dízimo de seu governo, o seu dízimo de sua oferta Amém 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 Cristo me amou, Ele me livrou, o Seu imenso amor me transformou, foi Seu poder e Seu querer. Sim, Cristo salvador me transformou, minha vida como ser, quero me consagrar, ao Seu lado conviver, o Seu amor cantar. Amizade transmitir, ó que meu rio estará, venham todos a morrer, a salvação. Cristo me amou, Ele me livrou, o Seu imenso amor me transformou, foi Seu poder e Seu querer. Sim, Cristo salvador me transformou. Amém. 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 derramando bem, no Senhor meu Deus, na vida de cada um aquele nosso irmão que puder participar desse momento em especial em nossas vidas que o Senhor possa estar abrindo o porto de trabalho, abençoando e de breve, meu Deus, eu possa ter essa alegria que nosso irmão tiver e poder participar desta obra maravilhosa que é, meu Deus, pregar o Evangelho de salvação de Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador seja conosco nesta noite, nos abençoe então, meu Deus, tudo nas duas mãos nesta oração nós fazemos a Ti nome santo, poderoso, Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina hoje e eternamente amém, Senhor por esse momento quando nós estivermos então reunidos para orar, por dois ou três e em alguns minutos eu virei aqui à frente vou começar a cantar a música a orar ao Senhor então, esse é o momento que nós vamos falar bom, então quando vier aqui à frente cantando a orar ao Senhor nós podem ter uma oração ali no prato não, não, não não, não não Amém. 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 Posso dar a tua palavra, então? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque, mais uma vez, nós podemos estar diante de Jesus, Pai, na tua casa, Pai, na nossa família, Senhor Deus, que essa família aqui é tua, Pai, nós pertencemos também, Pai. Muito obrigada, Deus, a pessoa cada um aqui, Senhor Deus, que possa estar fortalecendo cada dia a mais, Senhor Deus, cuidando de cada um, Senhor Deus, que o Senhor conhece as necessidades, Senhor Pai, de cada um dos desejos, Senhor Pai. Muito obrigada, Deus, pela saúde, pela alegria, também pelas tristezas, Senhor Pai, porque pelas dificuldades, o que elas nos fazem, Senhor Deus, é a chegada mais ativa. Muito obrigada, Deus, por tudo, fica conosco, agora a tua palavra vai ser aqui mencionada, Senhor, que o Senhor possa nos dirigir, Senhor Deus, e falar aos nossos corações, a gravação de Deus, que o Espírito Santo, Pai. Muito obrigada, Deus, nós vamos estar agradecidos, em nome santo e poderoso de Jesus, Amém. 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 Bom José, eu te dou o recado, e amanhã, não? Hã? É o bloco, não tem problema. Irmão, amanhã, o irmão José vai ter um compromisso, então não vai ter reunião amanhã de manhã, tá? Amanhã de manhã não terá reunião, Mas, na outra semana, se Deus assim o permitir, nós estaremos aqui, né irmãos? É para a glória de Deus. Abra sua Bíblia aí rapidamente em João, capítulo 16, versículo 33. Amém? João 16, versículo 33. Tenho-nos dito isto, acho que todo mundo sabe de qual é esse versículo. Tenho-nos dito isto, para que em mim tenhais paz. Recebeu essa paz? Está sentindo essa paz aí? E ela vai ser pródora nas nossas mentes. Tenho-nos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis atenções, mas tem de bom ânimo. Eu venci. E se Jesus venceu o mundo, e nós somos também seguidores de Cristo, nós também venceremos, se de fato obenecermos e nos aprofundarmos, né? Tivemos intimidade com Cristo, vivendo não somente para a glória dEle, seremos mais que vencedores de Cristo Jesus. Porque nesse nome, o nome que é sobre todo nome, um dia todo o joelho vai de se dobrar e confessá-lo. E tudo o que Jesus promete, Ele cumpre na sua vida e na minha também. Às vezes ficamos aflitos, ficamos conturbados, perturbados, ansiosos demais. Mas isso faz parte da natureza humana. A natureza humana, ela tem os reflexos, né? E os reflexos são notórios na vida de cada um. Por exemplo, quando você espirra, geralmente você peste os olhos. Sei ou não? Ainda mais se for muito forte, não é verdade? Já é coisa, já é um hábito, né? Ative! Aí você vai e peste os olhos. Ainda mais sim, né? Ainda faz assim, sim! Ative! O corpo humano tem esses reflexos, tem um sistema de defesa. E dentro da gente, no interior da gente também não é diferente não. Quando a gente fica assim, meio com medo, às vezes a gente até fica arrepiado, né? Ou então quando a gente sente assim, o poder de Deus, quando a gente vê a manifestação da glória de Deus, a gente também fica arrepiado. Jó falou isso uma vez, não falou? Que o vento do Espírito sofrou e ele teve todos os filhos do corpo dele o quê? Arrepiado. O corpo humano é assim, ele reage conforme aquilo que está ao redor, aquilo que está nos preocupando, aquilo que está talvez causando até pânico, medo, angústia, depressão, o nosso corpo sente. Ele começa a adoecer, às vezes por conta de coisas que estão assim ao nosso redor e que estão tentando, de qualquer forma, tirar a nossa tranquilidade. Por quê? Jesus disse que ele libera a paz dele para nós, para cada um de nós, e a paz que ele dá para o mundo não pode dar. Talvez, às vezes, a gente fica pensando assim, ah, mas se eu tivesse ganhando o dobro do que eu ganho, eu teria mais paz. Que nada, vai ter mais conta para pagar e mais problema para resolver. E, às vezes, a gente acha, não, se eu tiver uma casa com bastante quadro, bem ventilada, bem arrumada, uma casa bem bonita, aí eu vou ter paz. Não vai ter paz, não, porque, de repente, o menino olhando para aquela casa ali é bonita, vamos pular lá dentro, vai ver que tem limão lá dentro. Essa é a realidade. Às vezes, a gente acha que a nossa paz está em ter, possuir, e não é assim que funciona. A nossa paz, ela não vem das coisas do mundo, porque as coisas do mundo são passageiras. Tem ruas que a gente passa por aqui e vê casas que já foram, ao outro lado, as casas bonitas e, de repente, ficaram abandonadas, já viu? E está só os escombros e a casa vai caindo. Às vezes, tem em lugares assim, em lugares de praia também, casas que ruíram com o tempo, desabaram, não tem mais nada. Mas, outrora, teve uma família morando ali. Outrora, teve luz, teve água, teve comida sendo servida ali, mas as coisas passam, as coisas do mundo passam. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Para sempre é o que a gente vai deixar aqui, quando a gente for, que vai ficar guardado na memória dos irmãos e das irmãs, quando fizermos aquilo por ser lembrados pelos irmãos, e vai ficar registrado na eternidade, que é o nosso nome. Para sempre. O nosso nome vai ficar registrado lá no livro da vida. Para sempre. E a gente vai estar para sempre e eternamente glorificando o nome que é sobretudo o nome. Aquele que nos deu a verdadeira paz, Jesus Cristo. E existem coisas, no dia a dia, que tentam nos parar, nos sufocar, nos abertrontar, nos desanimar. E a Bíblia, ela é um manual, tão enriquecido com a palavra de Deus, que quando a gente está com medo, Deus vem e fala que Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará. A Bíblia é tão enriquecida com capítulos, versículos e textos, que cada vez que a gente tem alguma necessidade, a gente olha para ela e tem resposta. Tem ou não tem mal isso? Tem sim. Nós estamos aí numa campanha de oração e jejum, junto com os diáconos, né? Pelejando aí por uma causa. E a gente tem feito jejum e orado, juntos. Que coisa boa. E hoje até minha mãe colocou aí um texto para o Marcos, entendeu? Lá em Isaías, né? E a gente leu esse texto. E como fez bem esse texto para a gente? Por quê? Porque Hédris, Hédris, Hédris estava passando por uma situação difícil. Eles iam atravessar e voltar para a cidade de Jerusalém, para reconstruir o tempo. E ele estava ansioso para chegar naquele lugar. E um pouco aflito também, com medo também. Por quê? Porque ele falou para o rei que não precisava de escolta. Que Deus iria por ele. Que Deus iria fortalecê-lo. Aí o que ele fez? Clamou todo mundo que fizesse o quê? Orasse e jejuasse. Para que nenhum mal acontecesse com eles. E que Deus pudesse dar a direção para a causa deles e para o problema deles. E a gente sabe que no final do texto e da história de Hédris, ele conseguiu reerguer lá tudo o que tinha que reerguer. O povo foi muito difícil, mas também precisou tirar as coisas erradas que estavam lá no templo, no meio do povo. O povo estava errando, o povo estava pecando, fazendo aquilo que não agradava a Deus. E desse jeito não dá para ter paz. Tem como ter paz? Porque quando nós somos lavados e remitidos pelo sangue do cordeiro, o velho homem, a velha mulher, a tendência deles é o quê? Morrer. E aí a gente morre para essas coisas do mundo, para essas dificuldades do mundo. E aí Jesus vai, nos pinça, né? Da escuridão nos coloca na luz. E aí através da santificação a gente vai mudando, vai melhorando e vai adquirindo essa paz. Cada vez mais essa paz é notória no sorriso de cada membro dessa igreja. Por quê? Porque servimos a um Deus vivo. Um Deus poderoso. Um Deus que nos passa confiança. A palavra de Deus é motivadora? Lógico que é. É pecado pecar sobre motivação? Não. Precisamos motivar os irmãos. Motivar na hora do dízimo, na hora da colheita, na hora do café da manhã que vai ter aqui. Precisamos motivar os irmãos em todas as coisas, em todas as áreas. Para quê? Para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Porque em todas as coisas, o nome do Senhor será exaltado. Quer comamos, quer levamos. Vamos fazer tudo isso para quê? Glória de Deus. Então, se tem o café da manhã no dia, todo mundo tem que participar feliz e motivar. Vamos sim. Vamos acordar cedo. Vai ser bom para a gente ter comunhão, trocar uma ideia, comer um pão, tomar um café, beber um suco. Isso é muito bom. É gratificante demais. As coisas, elas colaboram para que a paz de Cristo esteja entre nós e nos motivando a fazer muitas coisas. Para que o reino cresça, para que a glória de Deus se estabeleça, para que almas venham a se render aos pés de Cristo e da cruz de Cristo. Tudo isso colabora. Então, Deus tem olhado, às vezes, em oculto, e a gente está falando isso lá hoje na reunião, que olha, Deus não responde às vezes. Deus responde às vezes, até no silêncio que ele responde. É gente que é ansioso demais e quer a resposta na hora. Não pode querer a resposta na hora. Tudo tem tempo determinado para todas as coisas. Até no silêncio, Deus está respondendo às nossas orações e às nossas petições. A gente acha que não, mas Deus não para de olhar na sua vida 24 horas por dia. Ele não deixa, Ele não tira os olhos de você, de ninguém. Ele não tira os olhos. Ele está olhando, Ele sabe. Ele só espera o quê? Que a gente seja humilde. Que a gente reconheça o poder dEle. Para que essa paz, de fato, habite no nosso meio, no nosso coração, na nossa casa, na nossa finança, na nossa saúde. As coisas, por piores que sejam na nossa visão, a tendência dela é dar certo. Por quê? Porque Deus está olhando por nós, zelando por nós, cuidando de nós. E o Espírito Santo nos orienta. Esse texto aqui, Ele é tremendo. E Ele é amplo para a gente pensar tantas coisas, mas o Espírito Santo, Ele está dizendo para a gente nessa noite. Que a paz de Jesus, ela traz libertação, cura, milagre. Ela faz tudo. Tudo isso por quê? Porque Deus aborou você de mim e a mim também. Então, essa paz, ela traz tranquilidade e confiança. Nós também, às vezes, quando algumas coisas não dão certo na nossa vida, não é? A gente sabe disso. Tem coisa que a gente pede e ela não dá. Porque a gente sabe que não vai fazer bem para a gente. Um pai, um filho pede uma arma para o pai, o pai vai dar uma arma para o filho de cinco anos? Não, tem que pensar. A gente sabe que não vai dar certo em alguma coisa dessa. E, às vezes, você pede alguma coisa para Deus e é uma arma na sua mão. E é como se você tivesse cinco anos de idade. Vai dar certo? Deus sabe que não vai dar. E, às vezes, você fica chateado porque Deus não te deu aquilo que você pediu. Mas é porque Ele sabe que não vai dar certo na sua vida. E aí, Ele não te concede. Agora, tem coisas de extrema necessidade, como olha na saúde, que a gente clama, pede milagre e acaba chegando no tempo de Deus. Porque Deus sabe que Ele não sente prazer no sofrimento dos filhos e das filhas. Qual pai, qual mãe que vê o filho doente fica tranquilo? Enquanto não vê a solução daquela doença, daquela crise, daquele problema. Imagine Deus e você. Ele está vendo o que você está sofrendo, está vendo o que você está passando. Você acha que Deus vai ficar tranquilo e não vai fazer nada? Ele está fazendo. Ele está preparando o melhor para a sua vida e para a minha também. É porque, no meio da paz, às vezes, também vem aquele vento, né? Que balança o barco. E, quando balança, a gente fica meio mareado, enjoado, fica triste, fica surumbático. Como diz lá o pastor Teodomiro José de Freitas, né? Fica surumbático, caído, puxo. Então, o fato é que os problemas nos dão desânimo. Mas tem uma solução pra esse bom ânimo. E esse bom ânimo vem daquele que é vencedor de Jesus Cristo. E Ele venceu por mim e por você. O desânimo, ele pode bater a sua porta, a minha porta. E a gente não deve colocar as nossas responsabilidades, não é isso, esposo. As nossas responsabilidades na conta de Deus. O que é pra gente resolver, e principalmente quando se trata de santificação, aí é na sua conta. É você que tem que resolver esse problema. Se você sabe que beber isso aqui é pecado, você vai beber por quê? Você vai pedir força a Deus. Senhor, eu não quero mais beber isso, porque eu sei que isso não te agrava. Eu sei que se eu colocar a mão nisso daqui é pecado, eu vou pedir força a quem? Senhor Deus, eu não quero mais colocar a minha mão nesse negócio, porque isso não está dando certo. Eu não consigo me santificar e me aproximar do Senhor, e ser íntimo do Senhor. E ter paz, eu quero paz. Então, pra ter paz, precisamos tirar o que nos atrapalha. E não é culpa de Deus. Aquilo que você faz de errado, aquilo que eu faço de errado, não é culpa de Deus. E às vezes a gente quer pegar as nossas frustrações, dos nossos erros, que tem muita gente que gosta de resolver as coisas aonde? Na força do seu braço. E não é assim que você resolve as coisas. É com oração, é com jejum, é com clamor, é buscando a presença do Senhor, é vendo qual é a vontade dele, através da palavra dele. E tem muita gente que não quer esperar Deus dar uma resposta, e quer tomar decisão. Compreende isso, meu primo e ovelha mágoa? Meu diácono querido, compreende isso? Nem sempre a gente pode fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito, que a gente tem que pedir orientação. Quem nos conduz? Em tudo, até na oração, é o Espírito Santo. Não é ele que nos sela, nos separa, nos ajuda na santificação, nos ajuda a crescer no reino, e para o reino. Então, a gente tem que parar de colocar, às vezes, a responsabilidade da conta de Deus. Tem muita gente querendo culpar Deus das suas frustrações. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Se escolhemos mal, não vamos escolher nada de bom nisso, não é? Mas se escolhemos fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita, e agradável, as coisas tendem a dar certo. Lá no Salmo 62, versículo 1, diz assim, Em silêncio, diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem a minha vitória. Eu vou falar uma coisa, meus irmãos. Depende aí da versão, eu gostei muito dessa versão, que diz que, em silêncio, diante de Deus, a minha alma espera. Jesus falou, vai lá para o silêncio do teu quarto, fecha a porta lá do teu quarto, e ora, e o pai que tudo vê, vai responder no tempo dele. Tudo que a gente pede a Deus, crendo, a gente recebe, mas tem que saber esperar. O problema é o raio da ansiedade. Ansiedade é ruim? Não sei. Por quê? Porque eu anseio a volta de Jesus Cristo. É ruim? Não, isso é bom demais. Ansear a volta de Jesus. Eu só não posso ficar no braço cruzado, esperando Jesus voltar, e passar para buscar a igreja dele. Eu tenho que continuar o quê? Agindo, fazendo a minha parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Todo mundo quer a resposta de Deus. Quer a resposta de Deus? Consulta a sua Bíblia. Não é isso, José Carlos? Pontura. Não é isso que eu vou dizer, Carlos? Quer a resposta de Deus? A Bíblia tem resposta. Esse é o problema. Às vezes a gente vai buscar a resposta onde não tem resposta. Às vezes a gente quer que o céu se abra, e aí Deus coloca lá um megafone e fale para a gente, olha, é isso, é aquilo. Jesus Cristo já anunciou através da palavra das profecias que voltaria para buscar a sua igreja. E é na palavra de Deus que a gente entende que a gente tem paz. E quando a gente está sem ânimo, Ele é o nosso bom ânimo. Não é na palavra que a gente tem resposta para dúvida, problema, e direção para as decisões que temos que tomar nas nossas vidas. Por isso, eu retorno a dizer o que eu já disse ao Trói, nenhum tempo é tão bem aproveitado quanto aquele que é usado na oração e no estudo da palavra. Pensa num tempo bem aproveitado, é isso, quando você olha e escuta a palavra de Deus. É o melhor tempo que nós temos, é tempo de qualidade quando a gente está na presença de Deus. Aí sabe o que acontece? A gente percebe a paz. A gente está cheio de paz. Porque você está falando e Deus está falando com você. Você está orando, falando com Ele e o Espírito Santo te mostra na palavra dEle a vontade dEle. E é fato que ser cristão não é ser perfeito. Ninguém é perfeito. Mas nós temos que admitir que cometemos erros. Maurício nem sabia disso, mas ele acabou falando isso lá em cima. Ele estava aqui no meu sermão, viu, Maurício? Viu como é que ele responde? É desse jeito. Ser cristão não é ser perfeito. É admitir que cometemos erros, somos vários, certamente precisamos buscar a santidade. No único que é perfeito, quem é o único que é perfeito? Aquele que nos dá a verdadeira paz. Jesus Cristo, Filho de Deus. Ninguém é perfeito. e ninguém pode ficar apontando o erro dos outros. Porque pode, como pode uma pessoa cheia de erros querer ver o erro dos outros? Às vezes a gente não vê a trave que está nos nossos olhos e quer ver o sismo que está no olho do irmão. Tem muita gente caçando defeito no irmão, no pastor, no diabo, no vizinho. mas olha, quer ver se vai ser perfeito? Pega lá aquele espelho que está na sua casa e olha só, o problema de tudo. Está dando errado, está aqui. Esse é o problema. Esse é o problema. Aí você olha para o espelho e vê o problema. O problema somos nós mesmos. Então, confie em Deus. Mesmo sem entender pelo que você está passando, tenha esperança. Tenha esperança e confiança de entender que pela fé toda circunstância contrária vai mudar a sua vida. Pela fé. Toda circunstância contrária vai mudar a sua vida. Não tem como não mudar. E aí eu separei alguns versículos aqui para finalizar esse texto e esse pensamento. Mas agora lá em Colossenses 1, 22. Hoje eu estava olhando Colossenses lá do Diabo, viu o capítulo 3, viu o capítulo 4, Colossenses com eles. Mas aqui eu vou ler o capítulo 1. Viu, esse aqui eu não vou lhe dar. Esse aqui é aqui. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha que maravilha. só Deus pode fazer isso na nossa vida, não é? Só Deus pode fazer isso e ele faz. Ele tem o poder de fazer essas coisas. Mas agora ele nos reconciliou, ou seja, Jesus através do sacrifício dele nos deu acesso direto a Deus. E aí se você está sem falta de confiança, pensa nisso, você pode falar com Deus, Senhor, eu estou sem confiança, aumenta a minha confiança, aumenta a minha fé, aumenta a minha paz, aumenta a minha força, aumenta, Senhor, a minha capacidade de entender o que é certo e errado. Não é isso que a palavra diz? Pedir e dar-se o risado. E Jesus Cristo mediante a morte dele, ele quer nos apresentar ao Senhor, santos, até porque sem santidade ninguém terá a Deus, é impossível. Então nós precisamos ser santos porque Jesus Cristo é o santo dos santos e nós somos seguidores de Cristo, somos cristãos, pequenos de Cristo, uma palavra diz e por isso nós temos que viver uma vida de santidade. E agora, Romano 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem. Essa é a que você gosta? Esse receio da que você gosta? É. É, pensei em você na hora que foi dele aqui. Foi nada, contribuição, e sabemos que todas as coisas contribuem, a irmã Ozinha também gosta muito desse versículo, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, por mais que as coisas estejam aparentemente difíceis, aí vem o ânimo do Senhor. O ânimo do Senhor nos fortalecendo. E vem a paz do Senhor que supera qualquer pensamento, que excede qualquer pensamento, e ele pega todo aquele problema e joga lá fora do maior esquecimento e traz a paz. E essa paz de Jesus Cristo, ela é tão profunda, que a gente consegue olhar para esse texto e entender, compreender, porque o texto diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem tudo o que acontece na tua vida para o teu crescimento, teu fortalecimento, para que você tenha maturidade cristã, para se identificar quando, aonde, por que você deve agir, como agir, e o mais, o Senhor o fará. Com certeza. E, dentro desse propósito que Deus tem para cada um de nós, a gente nunca vai cumprir um propósito se a gente não for submisso e obediente à palavra do Senhor. Na lista de benefícios, às vezes, o silêncio, o silêncio de Deus, presta atenção nisso, ninguém sabia quem ia pegar essa aqui hoje, né? E a gente falou sobre isso lá na Rebunil, mas Deus confirmou as coisas. Na lista de benefícios, o silêncio é responsável por desacelerar acalmar, melhorar a concentração, o foco, a memória, além de ajudar o indivíduo a entender melhor as coisas. Isso não está na Bíblia não, tá, gente? Isso é um pensamento, é uma, é o que diz sobre, é uma terapia, o silêncio fez uma terapia, viu? É uma terapia. Perceberam quantas coisas o silêncio pode provocar? Por quê? Quando eu estou num ambiente que não tem barulho, que não tem buzinha, que não tem carravo, que a minha mente fica como? Como fica a nossa mente? Hein? Paz. Às vezes a gente precisa do silêncio. E é no silêncio que Deus trabalha na tua vida, na minha vida. Você não está vendo o que Deus está fazendo para você, você não tem ideia do que Deus está fazendo para você, você está dormindo e Deus está trabalhando ao seu respeito, como diz a palavra de Deus. E às vezes a gente precisa de concentração, de paz, de tranquilidade. Às vezes há momentos que a gente precisa disso. Então, eu pesquisei sobre os benefícios do silêncio e vi essa resposta aqui. O silêncio, olha o que ele faz. Ele desacelera e às vezes a gente precisa botar o pé no freio, igual as duas irmãs dentro de Cristo, que uma estava lá acelerada, limpa, trabalhando, e a outra desacelerou para ouvir o quê? Jesus falar. Não foi assim, eu não tenho? Então, o silêncio é responsável para desacelerar, acalmar, melhorar a concentração, o foco e a memória, além de ajudar o indivíduo a se entender melhor. Aí ele vai entender melhor a situação, vai olhar com mais clareza ou problema, vai ter mais foco para solucionar as coisas e às vezes a gente precisa realmente se isolar, tentar, a gente bem que tenta. Então, quando eu vou a gente com um monte desse aí da vida, lá é perfeito para isso. E ultimamente eu não tenho conseguido ir porque existem outras, outras funções, outros atributos de um pastor e também ser pai de família é uma delas e a gente não tem tempo às vezes hábito para poder lidar num lugar tão legal como esse para se isolar e lidar um pouco, mas é importante de vez em quando. Isso faz bem para a alma, para o corpo e para o espírito. Então, a gente aprende isso com Jesus Cristo. Deixe a minha paz, a minha paz para os dores e não rolar a dor como o mundo dá. Então, não se turbe o quê? O vosso coração. Crê-te em mim. Crê-te também em Deus. E ele falou para a gente, sabe o quê? Que na casa dele tem muitas moradas. Ele está preparando para cada um de nós o melhor. E o melhor de Deus é que sejamos obedientes à palavra dele e que possamos viver uma vida de oração, de concentração, ter propósito nas coisas que fazemos. nos planejarmos para realizarmos grandes coisas, mas que o Senhor esteja na frente de tudo. Porque senão, tudo o que vamos fazer é em vão. Com a força do nosso braço não fazemos nada. Se o Senhor é nosso de cara a casa, irmão, trabalha nos que é isso aqui. Amém? Vamos ficar de pé e falar com Deus. Pai Santo e querido e bendito seja o teu nome, Senhor, tanto na terra como no Seu. Amém. Louvamos e exaltamos o teu nome e queremos ser grato ao Senhor, porque sabemos que a paz que o Senhor dá, o mundo não pode dar. É verdade. E sabemos que o Senhor traz um bom ânimo para as nossas vidas. E vemos aqui hoje o Senhor que deu ao Senhor bom ânimo, paz, tranquilidade, saúde, prosperidade, porque sabemos que todas as coisas vêm do Senhor. Mas, primeiro, buscamos o Senhor em primeiro lugar. E sabemos que no tempo do Senhor aquilo que, de fato, nós precisamos, o Senhor acrescentará na medida que o Senhor achar que podemos receber ou não. E nós, às vezes, ficamos preocupados com o silêncio do Senhor, mas sabemos que até no silêncio que o Senhor está trabalhando. Porque quando nós dormimos, o Senhor faz plantas a respeito, ao nosso respeito. Por isso, queremos agradecer ao Senhor pela palavra, pelo Espírito Santo que nos revela e nos ilumina para entendermos a palavra. Queremos te agradecer pelo sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar de uma vida sem paz eternamente no inferno. O Senhor nos resgatou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. queremos ser gratos ao Senhor por tudo e que a Tua palavra, Senhor, sempre esteja e permaneça nas nossas vidas e nos nossos corações. E agora, Senhor, o amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a direção do Teu doce e precioso Espírito esteja com cada um de nós, com todas as famílias espalhadas sobre a face da terra e com toda a Israel. E a Igreja de Cristo e que Deus te abençoe e vai em paz e que Tua vida esteja em paz. e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe